O Jesus, né, que está mais um dia que reunidos, né? João, João. Sai da frente dela. Está na frente dela. Sejam bem-vindos. Então, todos os sábados, né, quando a gente começa, tem a oração, né, de início, depois tem o Giba que fala, depois tem eu e o meu nome é Sônia e o João a gente lê um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo aí a gente comenta, a gente pede pra que vocês nos ajudem a comentar também cada um da sua ideia, o que pensa não precisa ter medo, todos nós aqui nós estamos aprendendo não pensam vocês que nós sabemos nós sabemos tudo e por isso nós estamos aqui nós estamos aprendendo eu digo por mim ele sabe eu digo por mim, é mais cara de pau eu digo pago leio e a gente comenta junto do que a gente está achando que são essas as lições de Jesus então antes de começar eu queria, pra quem já conhece tudo bem, mas pra quem não conhece esses quatro livros que ficam aqui é assim, um reforço se você, né, todos nós temos problemas então dependendo do problema que nós temos a gente quer que a espiritualidade nos auxilie né, diariamente então a gente coloca o nosso nome, né, então tem aqui ó tem a família se o problema for familiar todos eles tem aqui no início né, a maneira que deve ser preenchida né, tem as orientações então se o problema familiar coloca o nome da família a família que mora na casa o grupo familiar tá se for assim o problema de em outra casa né, do irmão casado de outra casa do filho daí já seria nessa aqui de assistência espiritual né, ou se não pede pra pessoa vir e a pessoa mesmo coloca mas esse aqui se você for preencher é com as pessoas que moram dentro de casa na sua casa mesmo esse aqui empregadores se você tem empresas que tá passando por dificuldade né, então seja dificuldade financeira com funcionários com fornecedores aí preenche aqui tem o livro dos empregados se você tá com problema no seu trabalho ou se você está procurando no seu trabalho também tem como você aqui dentro tem as as instruções pra como preencher e se você é um profissional autônomo né você cria então mente criador tá aqui no centro a gente tem fora o trabalho de sábado né e de quarta-feira também nós temos pela manhã o trabalho de resolução de passe nós temos também o trabalho deixa eu ficar aqui tem aquele trabalho de voluntários né de grupos de trabalhadores tem o grupo ananias então o que que é esse grupo eles vão são trabalhadores da casa que eles vão até a casa das pessoas que não podem vir aqui no centro às vezes por algum ou tão enfermos aclamados então mas eles querem receber essa essa prece esse esse tratamento espiritual mas não tem condições de vir aqui então vocês falam lá na frente com a Marilda naquela primeira mesa lá aí eles vão entrar em contato com essa família vão marcar um dia um horário né e daí eles vão até a casa dessa pessoa que está necessitando de oração de preferência na região né aqui no centro pra facilitar com os mas dependendo do caso a gente tudo tudo se conversa né vamos entrar em uma coisa tem também um grupo de oração né a distância se chama Rosa Flor qualquer problema que a gente tenha ou alguma pessoa que a gente conhece que necessita que é assim que um grupo né faça uma oração né então tem esse grupo Rosa Flor aí vocês também conversam lá com a Marilda e daí ela vai orientar ela vai orientar né deixa o nome deixar né as orientações lá que devem ser feitas e essa orientação aí quem faz parte desse grupo tem vários horários que todos eles se da onde eles estiverem né fazem essa oração quer dizer mais gente ainda né sintonizando com Deus atualizando com os meus amigos pra ajudar a pessoa naquele problema sobre a água quem quiser comprar essa água aqui no centro pra gentificar então a a garrafinha vem de ali na na rachonete daí coloca o nome ela fica aqui durante todo o trabalho então eu fico com o nome da pessoa então a espiritualidade vai colocando nessa água tudo aqui que a pessoa tá precisando se por acaso a pessoa né pela situação que todos nós enfrentamos então isso daí que não está difícil não tem que ficar comprando a água você pode trazer uma garrafinha vazia mesmo e a gente cava a nossa aqui e leva pra casa tá importante se puder ajudar a água comprando aqui ótimo né a gente está sempre precisando mesmo de ajuda né pra pagar as nossas contas que não são pequenas de água de luz né dos gastos descartados né nós temos também segunda-feira aquele grupo também é um outro grupo que vai às ruas né com alimentos né com refeições pra alimentar os moradores no estado de rua então o centro tem vários gastos né tem várias despesas então a gente pede pra quem puder nos ajudar né nos ajudem comprando ou no bazar ou no chonete tudo aquilo que arrecada na casa a gente esse dinheiro é usado pras despesas da casa mas caso a pessoa não possa comprar aqui então traz a garrafinha e põe na água e a gente não tem certo ah sim todo sábado quando termina os trabalhos aqui da casa é tem um expositor né aí a gente estuda o evangelho daí são trabalhadores com assistidos né é um estudo conjunto né todos estão convidados quem quiser participar pode participar não é só trabalhador não conheci um pouco mais sobre a doutrina espírita isso né aí é um curso muito bom muito bacana vale a pena ficar todos estão convidados mais alguma coisa ah sim vou falar do evangelho então o que a gente usa aqui na casa né é o evangelho segundo espiritismo de Arnau Kardec a tradução de João D. então o evangelho por que a gente fala tanto do evangelho lê o evangelho aqui pede para ir em casa pede para fazer o evangelho porque o evangelho né ele tem todos os ensinamentos do nosso mestre Jesus né então se a gente quanto mais a gente lê terminou começa de novo porque cada vez que a gente lê a gente se transforma também a gente tem mais um pouquinho mais de entendimento né às vezes a gente lê a primeira vez lê e fala nossa tá complicado não entendi né aí a gente pega lê de novo compreende mais uma parte uma parte daí passa uns dias né lê de novo e cada vez que a gente vai lendo né a gente tem quem já leu começou a ler o evangelho e teve dificuldade e desistiu levanta a mão eu acho que todo mundo teve dificuldade e quem teve dificuldade desistiu todo mundo conseguiu que bom né que bom que bom né então a gente orienta né que a gente que todos nós né numa hora que a gente tem mais tempo tem mais né tranquilidade que a gente todos os dias pega o evangelho abra né qualquer página e a gente leia uma uma passagem do evangelho né ou se a pessoa quiser ler nesse olhar ela pede vai lendo desde o começo desde o prefácio pra lendo tudo também também é muito bom não precisa ler muito não uma parte que a gente leia já é o suficiente né se a gente tá com mais tempo lê mais se tiver correndo mas que leia que faça essa lei é muito importante e outra coisa isso é durante ah se a gente tiver também de repente tá com um problema você tá assim você não sabe o que fazer como resolver né aí como é que faz pega o evangelho abre também aleatoriamente aí vocês vão ver que muitas vezes o que vocês estão precisando naquele momento vocês vão achar a resposta ali aqui no evangelho tá quanto custa uma consulta com um psicólogo o psiquiatra é caro é caro né vocês tem de graça de graça essa consulta de graça e a resposta vem assim ó tentem com ele olha eu digo por mim mesmo eu nunca tive dinheiro assim sobrando pra pagar psicólogo não psicólogo não eu tive eu tive sempre assim todos os meus problemas para isso eu vou aqui aqui eu pego aqui eu me acalmo aqui eu resolvo e é assim agora psicólogo não né mas graças a Deus sempre a gente acha uma solução então agora a gente precisa agora o evangelho no lar o que seria esse evangelho no lar não é essa leitura que a gente faz sim o que seria ó a Dora chegou assim ó o que que é o evangelho no lar Dora fala pra gente nossa senhora chegou na hora certa é o evangelho no lar é você se manter em conexão com os espíritos que estão sempre ajudando a gente né então sempre vem os mesmos e quem tá precisando aprender aí sempre a gente reza vocês já falaram isso no mesmo horário um dia um horário da semana então sempre fazendo aquele dia né pra quê? pra esses espíritos né eles já ficam esperando eles já ficam lá esperando né daí não precisa que tenha medo que a gente faça mas então eu vou avisar que daí vem os espíritos não os espíritos já estão lá já estão lá a gente só vai marcar o dia olha então hoje vocês estão aqui nós vamos fazer o evangelho né e espiritualmente é uma menina afim de escutar eles saem com medo ou não eles já estão lá 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 a gente só vai deixar avisar olha agora tal dia naquele horário nós vamos fazer o evangelho aí só vão ficar aqueles espíritos que estão afim de escutar certo? a população de desencarnados é muito maior do que a desencarnada só pra vocês terem uma ideia muito maior né e pra quê fazer o evangelho no lugar? porque a gente vai limpar o ambiente na nossa casa né porque a gente sai vai trabalha pega o ônibus pega né o nosso trabalho o nosso dia a dia a gente vai né pegando usar as energias né que vai depois a gente pega e vai pra casa aí leva tudo pra casa né o espírito chega nervoso o outro cai tentado então tem vamos né tem que sair pegar um dia um horário pra quê pra fazer essa limpeza não tem dia que a gente faz limpeza na casa né hoje é dia de faxina então vamos limpar a casa não então vamos também limpar o ambiente né espiritual tirar as coisas ruins que estão ali atrapalhando o nosso dia a dia atrapalhando o ambiente familiar então a gente escolhe um dia escolhe um horário aí a gente pega faz uma oração quem quiser uma um coletivo né também pega ali na frente que eles também tem o evangelho no ar tá daí tá na sequência aí a gente faz uma oração pergunta primeiro né pra aqueles que moram na nossa casa quem que está disposto a fazer quem tem vontade de fazer se muitas muitos que moram com vocês né quiserem fazer junto maravilhoso né é o ideal que todos façam junto mas isso é muito difícil né é uma coisa que são poucos às vezes numa casa que mora sei lá umas cinco pessoas é só um é só você mesmo que vai querer fazer naquele dia naquele horário mas pessoas vão insisto pra toda a família fazer o evangelho é necessário é fundamental é importante né é importante que você convide vamos olha eu vou começar o evangelho vamos fazer vamos fazer junto comigo né se a pessoa vai não agora não hoje não bosta tá bom na briga se acalme respira e vá fazer sozinho né aí faça uma oração agradecendo por aquele dia por todos aqueles que estão com você ali espiritualmente né aí abre aleatoriamente também porque aquela lição que vai cair não é por acaso né é justamente aquilo que tá precisando naquele momento aí você lê de preferência de voz que tinha voz alta né não precisa ser muito alta mas aí se tivesse todos aí você leia comente né se você tiver sozinha comenta só você se tiver mais gente deixe os outros também comentarem comentarem do seu jeito né não ficar criticando não é assim não é né você tá pensando errado porque se não começa né a sair o foco né que essa hora é uma hora de paz né às vezes acontece é que nesse horário aí né nessa hora que a gente fala então vai comentar aí começam né as brigas não é assim não sei não sei pra que justamente pra que comece uma briga né e aquele que tá ali fazendo não vou fazer mais aquele que falou que ia fazer não faz e acaba e acaba o evangelho né então vamos ser mais esperto do que os nossos né aqueles amiguinhos menos esparecidos que quer atrapalhar a gente vai fazer vai comentar vai deixar que todos respeitar a opinião de todos que elas estão depois a gente faz uma prece né a água também ah sim obrigada aí a gente coloca uma água também do lado né logo no início aquela água é como essa aqui ela vai ficar modificada pelo final a gente tomar se por acaso o que acontece muitas vezes me perguntam assim ah mas eu marquei toda segunda oito horas e naquele dia eu tenho uma reunião não vou poder ficar ou né qualquer coisa que acontece e aí como é que eu faço né tudo bem né se você não pode naquele horário ou você esqueceu ai deu nove horas nossa era oito e agora como é que eu faço vou fazer mais vocês acham vai deixar não se era oito e aí você percebeu e é nove faça aquele horário se você esqueceu na segunda e hoje é terça faça na terça né o importante é que a gente faça naquele horário naquele dia mas se não der faça quando der é importante que se mantenha a disciplina tá a disciplina combinou o horário tem que ser aquele horário combinou o dia tem que ser aquele dia porque isso faz parte do aprendizado faz parte da lição né se você combina com o seu mel com o médico você vai numa consulta a tal hora você vai não vai no médico físico porque então que a gente vai combinar com a espiritualidade e vai ficar dando cano porque não tá vendo nada olha vocês lá não estamos vendo mas está acontecendo a responsabilidade é nossa está acontecendo se a gente vê que a gente pode fazer o ideal é fazer naquele dia naquela hora exatamente isso que eu falo assim de não deu naquele dia esqueceu então faça não deixe de fazer procure adequar sempre um horário um horário que seja realmente que ninguém vai interferir e se vier interferir não desistam tá não desistam continuam desistindo e procure fazer sempre o mesmo dia e o mesmo horário tá que liga o ar aí aí na hora que você terminou de ler aquele capítulo de abril aí vamos fazer a hora das vibrações né não vamos ser com isso de vibrar só com nossa família com nós né com nossos misterios vamos vibrar também pelo planeta que nós vivemos né pela cidade que nós vivemos pelos governantes que nós escolhemos ou não né porque se tudo estiver em paz se tudo estiver caminhando é bom pra gente que a gente tem que fazer e tem que ajudar também pra que tudo esteja em paz né no meio né vibrar por aqueles que estão em hospitais por aqueles que estão encarcerados por aqueles que estão em as rias em casa de repouso né vamos abrir o nosso coração pro próximo também né começando ali no capítulo do evangelho e por fim a gente faz a prece e as reitações por nós pelos nossos familiares pelos nossos amigos né a gente faz depois faz uma oração de encerramento né agradecendo a Deus e a toda a espiritualidade que ali estiveram e combinamos pra próxima semana e mesmo dia na mesma hora certo é isso aí Soninha fala pra eles porque na hora que você faz o evangelho todo plano espiritual tá prestando atenção então é como se na sua casa acendesse uma luz pro plano espiritual é como não acende mesmo acende pois é e é uma coisa muito boa muito boa muitas vezes eu faço o evangelho eu tô com dor não sei o que eu faço quando acaba eu não tô sentindo nada e é mas se é por acaso não é por acaso né é isso aí né você falou então de ler diariamente também falei falei pessoal não falei não falei não falei ai eu me permiti só ler então vamos lá né começar a nossa leitura hoje né o evangelho de Allan Kardec o evangelho segundo o espiritismo é tradução de J.R. para o Lano Pires hoje o título é Pedro pede e obteresse a mesma forma que ela tá fazendo aqui tá gente leio o título o nome do autor né o evangelho o espírito o espiritismo de Allan Kardec é tradução de José e o Lano Pires todas as informações são necessárias são fundamentais a gente sempre deixa pisada aqui no sábado são fundamentais para que os nossos irmãos menos esclarecidos vá buscar também procurar e fazer a leitura é fundamental é necessário então hoje nós vamos ver o capítulo 27 é pedir e obterês condições da prece eficácia da prece ação da prece transmissão do pensamento preces inteligíveis da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores instruções dos espíritos o modo de orar e veitura da prece então condições da prece e quando orais não a vez de ser com os hipócritas que gostam de orar em peras nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos os homens em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa mas tu quando orares entre o seu aposento e fechada a porta ora teu pai em secreto e teu pai que vê o que se passa em secreto te dará a vaga e quando orares não faleis muito com os gentios pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos não queirais portanto parecermos com eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário primeiro que vós despeçais isso está escrito no evangelho de Mateus capítulo 6 versículos 5 e 8 mas quando vos puserdes em oração se tendes alguma coisa contra alguém perdoares para que também o vosso pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados porque se não se vós não perdoares também vosso pai que está no céu vos não há de perdoar os vossos pecados evangelho de Mateus capítulo 11 versículos 25 e 26 e propôs também essa parábola há uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros subiram dois homens ao templo a fazer oração um fariseu e outro publicano o fariseu posto em pé orava lá no seu interior desta forma graças te dou meu Deus porque não sou como os demais homens que são uns ladrões uns injustos uns adultos como é também esse publicano jejum duas vezes na semana pago o dízimo de tudo que tenho o publicano pelo contrário posto lá de longe não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus mas batia no peito dizendo meu Deus se propício a mim pecador diga-vos que este voltou justificado para sua casa e não o outro porque todo o que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado no evangelho de lucas capítulo 18 versículo 9 e 14 então a gente fala assim da prece por que é importante a prece como orar não é simples assim falar vou orar e começa né aqui eles falam pede o interesse mas para pedir a gente também tem que saber o que pedir certo a gente não pode chegar e pedir coisas que a gente sabe que Deus não pode ouvir né se Deus está vendo a nossa vida já sabe que nós vier nós encarnamos tem propósito nós pedimos né pedimos demais a nossa reencarnação então quando a gente chega aqui nós já chegamos com uma uma linha para os nossos né aquilo que a gente quer é se livrar né então nós viemos com nossos problemas com os nossos dispostos para o nosso vida não é à toa cada um né não tem ninguém que não tenha problema todo mundo tem problema todo mundo tem a sua marinha o que a gente quer se livrar agora na hora da oração se a gente peidar e só pedir que a marinha seja esvaziada e a gente não mudar né aqui eles falam tire o ódio do coração perdoa aqueles que você tem algum sentimento né não adianta orar pedir para que Deus nos perdoe se a gente não perdoou então vai pedir uma coisa que você não faz então vamos primeiro pensar né dentro de nós vamos tirar de dentro de nós o ódio o sentimento de vingança o ressentimento vamos basear o nosso coração de coisas ruins de pensamentos ruins e vamos colocar amor gratidão perdão para que a prece tenha realmente o efeito que a gente espera né então vamos lá então a eficácia da prece o que seria a eficácia da prece por isso vos digo todas as coisas que pedidos orando vejo que a vez de ver e assim vos sucederão né que é isso que a gente está comentando agora será que tudo que a gente pede a gente recebe o que vocês acham pode falar pessoal recebe ou não se for merecedor se for merecedor sim mas ele se manifestou ele já falou e aí só ele com tanta gente será que a gente sempre recebe o que a gente pede nem sempre né às vezes a gente até nem sempre mas a gente não consegue nem sempre mas a gente a gente recebe mas não entende não consegue perceber não consegue perceber ou às vezes você está esperando mais do que eu e aí você acha que não é porque não recebeu e aí você recebeu só então você recebe aquilo que você precisa necessita você pede abacate e recebe tomate porque é o tomate que você precisa né pode ficar bravo mas eu não quero tomate eu não sei fazer salada eu precisava fazer a vitamina você precisa fazer a vitamina se fortificar se fortalecer então a eficácia da prece e o que ela falou as condições da prece está justamente nesse sentido gente às vezes a gente recebe algo que a gente não consegue compreender mas eu não preciso disso você precisa assim você que não sabe então pega aquilo ali e faça uma bela de uma salada pega aquilo ali que você viu que você recebeu e trabalha com aquilo ali que é o que você tem usado naquele momento só que é necessário para você para a sua evolução no seu crescimento a gente não consegue entender esses simples sinais essas coisas simples que o pai nos envia meus irmãos então por isso que a hora que a gente se recolhe para a oração que a gente escolhe um lugar um momento para a gente se conectar com Deus com o nosso Criador a gente fica em silêncio retira os sentimentos ruins faz assim aquele pensamento de que algo será que nós estamos levando vamos ser humildes de enxergar os nossos erros e aí a gente pede aquilo que a gente acha que é bom para nós mas isso mas sempre assim que Deus nos dê paciência sabedoria confiança né confiança acredita tanto que você vai conseguir porque já tem gente que às vezes fala assim ah eu queria tanto que você fizesse a oração para mim o que o outro tem que fazer o que o outro vai ter mais poder do que você né será que o outro tem mais poder não né você tem tanto poder quanto o outro você pode pedir para que muitos orem por você é diferente mas você tem que fazer a sua parte se você mandar um monte de gente rezar e você mesmo fizer a sua parte não vai ter resultado né então sejamos humildes que tenhamos a pedir vamos pedir a Deus que nos dê esse entendimento né que nós temos erros que nós temos provas a cumprir mas que mesmo assim né com a sua bondade com o seu perdão com a sua benevolência que nós possamos amenizar né porque não é assim que de repente vai acontecer um milagre e sem a gente ter modificado vai acontecer aquilo mas que as nossas provas sejam suavizadas né que nós possamos entender porque quando nós entendemos aquilo que nós estamos passando né as nossas dificuldades as nossas dores isso avisa né vai menos porque com o entendimento você fala não mas eu não estou sozinha né então se eu tenho paciência se eu tenho fé se eu tenho confiança que Deus vai fazer né aquilo que a gente está pedindo né você se compromete não eu quero isso mas eu também preciso de ajuda para que eu me modifique e eu me torne uma pessoa melhor certo eu acho que muitas vezes pelo menos quando eu me tornei espírita eu pedia muito sabe eu achava que eu tinha que estar pedindo 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 para eles saberem que eu precisava depois com o tempo também eu já estou velhinha né mas com o tempo eu percebi que não é você pedir você só entrega na mão deles sabe e eles vão fazer o que é melhor para a gente você por exemplo que não está bem que está chorando tenha certeza de que Jesus está junto de você sempre sempre e se a gente fechar o olho a gente vai sentir que ele está estendendo a mão para a gente o que é muito bom e na prece a Tônia falou de egoísmo né a prece nós costumamos orar sempre por nós comece a orar pelos outros comece a orar pelos outros e você vai ver o resultado que você tem para você esqueceram que a lei de Deus é dando o que diz e por que ele só quer receber se a gente sabe se o resultado vai ser maior se a gente começar pedindo pelos outros pelos nossos vizinhos pela nossa cidade pelo nosso estado pelo nosso país pelo nosso planeta pelos nossos inimigos principalmente aqueles que não gostam da gente falar mas por que que não gostam eu sou tão boba que eu não gosto aquele vizinho perturbador quem tem um vizinho que perturba que tira você do sério levanta a mão é tem tem aquele vizinho que tira você do sério ora por ele que ele ali ele está ali para te ajudar ele está ali para fazer você crescer é eu sou parente você acha que eu gosto de você ora de coração não tem que orar aquela oração falsa não ora de coração sabe mandando emanando aquela energia de amor desse vizinho mandando a energia de amor na oração você vai ver como esse vizinho vai se transformar assim vai como se fosse um milagre ele vai começar a se melhorar agora eu tenho que eu tenho a vizinho igual a mim você não tenho a vizinho igual a mim não eu tenho 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 quanto mais difícil melhor gente quanto mais difícil maior é a vitória como a gente aprende nasce por acaso se veio como um vizinho se veio como um parente se veio como um amigo do trabalho amigo né se veio como um companheiro do trabalho né tem que conviver junto ali é por acaso caiu ali do seu lado caiu né despegou ali não, não é né tem um porquê se não tem uma causa nessa encarnação tem alguma causa em outras encarnações de repente nós fizemos alguma coisa também né pra alguns somos também esse santo né de repente nós viemos e agora veio junto o que você diz é o seguinte todos os caminhos não se encontram exatamente é um está sendo o outro é um problema que nem nós tivemos aqui porque já não esqueçamos na outra vocês condutoras na outra tendo todos vocês assim isso uma coisa que é engraçada e interessante entender que o carteiro ele erra a correspondência não erra? tem que ter correspondência errada? mas eu não de maneira alguma essa nunca falha a correspondência sempre chega na gente não tem como o vizinho ruim o amigo chato o fulano o ciclano o deutrano esse esse é Deus a gente tem que pensar assim se você tiver o coração né livre de raiva de desejar coisa ruim pra ele se você tiver paciência e pensar poxa ele ainda não está agindo corretamente ele ainda não chegou não aprendeu ainda quer fazer o bem né que se recebe em ser educado de respeitar o vizinho de respeitar a parede se ele não chegou nesse nível vamos nós né que graças a Deus chegamos nesse entendimento que estamos um pouquinho não estamos muito evoluídos mas que chegamos um pouquinho mais evoluídos então que nós possamos fazer a nossa parte se nós fizemos a nossa parte ele é mal educado a gente é educado ah ele fez um mal pra gente a gente perdoa né porque quando a gente faz o bem quando a gente perdoa quando a gente releva nós vamos fazer a nossa parte quer dizer nós não vamos ter que é é esse peso quando nós tivermos que acertar nossas dívidas com Deus quem vai ter é ele né então não adianta a gente ficar justificando o nosso erro ah eu fiz isso porque ele faz aquilo ah eu vou fazer assim porque ele faz a sala não eu vou fazer a minha parte né agora se ele não fizer a dele pode falar então no meu caso lá que é o seguinte imagina você você é espírita e a sua vizinha é evangélica e ela sabe que você é espírita aí o que acontece quando bate no portão aí começa a falar a doutrina dela e você quer falar da sua e aí vai chega lá e fala tá bom tá bom tudo bem beleza vamos pegar o texto da bíblia vamos ver aí pega um pouco da minha pega daqui e a gente vai podendo pagar assim você vai ir atrizando vai indo melhorando a sua qualidade de vida com ela mais quieta então aí tem um detalhe você como espírita você sabe que todas as regiões são importantes todas são importantes e nós como espíritas não temos que convencer as pessoas não, não, não nós temos que tá a gente convence as pessoas através do exemplo por exemplo através do exemplo eu não vou tentar convencer você através de palavras mas sim através da minha do meu comportamento tenta pensar assim quando a pessoa ela é fanática naquela religião ela acha que aquela dela é a melhor ela tá te dando o melhor na cabeça dela você pode não achar você criei em outra em outra religião mas ela pensa assim da forma ela tá te dando o melhor ela acha que se você for pra aquela dela é lá que você vai conseguir chegar a Deus através da sua então você um pouco mais esclarecido deixa ela falar entendeu porque no espiritismo o que acontece nós graças a Deus a gente aceita todas as religiões aqui pode vir qualquer religião como tem muitas pessoas de outras religiões que frequentam que trabalham aqui não deixaram de ser não deixaram de acreditar o que acreditavam entendeu porque aqui é uma palavra só é a palavra de Deus e a palavra de Deus está em todas as religiões e na verdade tudo se encontra na mesma instância e ninguém chega ao pai se não fala da minha caridade se você quer ir com o seu próximo com certeza você chega na Deus com a minha palavra e o silêncio é a caridade então deixa ela falar deixa ela falar não tenta mostrar a sua escolha ela tá falando a dela nossa que bom porque são palavras boas o que vai vender pra você é palavras que você sabe né então escuta ai que bom que beijo é uma das situações que eu passo de maravilha você tá buscando entendimento aqui você já tá se preparando pra escrever é isso que é legal é essa a importância que a gente vê aqui no Espiritismo você não precisa mudar de religião e seguir a dela o entendimento o entendimento entende que aquilo é o melhor que ela pode dar e quando eu levo por exemplo eu passo na padaria aí eu compro um negócio eu digo o doutor eu não vou dar uma coisa com a senhora como nós tá vencido isso aí é tá vencido pois Deus eu levo uma face e eu trouxe uma face com a senhora não dá visita não é é é porque eu acho assim né o Espírito de um modo geral é muito as pessoas tem muito preconceito porque acham que o Espiritismo né seja cardicista seja de um panda seja né de outros acham que é tipo mal quando na verdade nós sabemos o Espírito ou qualquer religião fazendo bem todas são boas certo então nós vamos é deu pra compreender bem a importância da presta a gente só aqui gente só dá um uma pincelada uma pincelada pra que vocês tenham a curiosidade de chegar em casa e começar a buscar entendeu não dá pra gente dar tudo a ninguém senão vocês não vão lá não vou procurar não igual a minha assim a gente dá uma pinceladinha pra que vocês pra puçar o interesse de vocês e vocês em casa pesquisarem e se envolverem mais com o Evangelho do Mestre Jesus tá bom e ajudando né esse que Deus ajudará vamos agradecer a Deus a Sônia vai fazer a presta de encerramento e nós vamos começar a trabalhar nós agradecemos muito a vocês obrigada pela presença de vocês por ter nos presenteado né estarmos aqui juntos e que possamos estar aqui no sábado que vem obrigado Senhor por esse presente de hoje de hoje esse presente mais um dia de aprendizado mais um dia de vida mais uma oportunidade né que nós temos de nos melhorarmos a cada dia que possamos a cada dia ser melhores que já fomos e que tenhamos sabedoria entendimento muita fé e confiança o nosso pai o nosso cantor que tanto nos ama obrigado que assim seja o coração fique em oração em sintonia para que eles possam receber aqui o que vieram buscar tá bom tchau tchau